Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a solenidade de posse dos membros do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os novos membros foram escolhidos para o bienio de 2015 a 2016. Vamos acompanhar ao vivo. O secretário-executivo da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Giovanni Harvey. A presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Miriam Maria José dos Santos. E a vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maria Isabel da Silva. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, foi criado pela Lei 8.242, de 12 de outubro de 1991. Integra o conjunto de atribuições da Presidência da República. O CONANDA tem por finalidade elaborar normas gerais para a formulação e implementação da Política Nacional de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, observadas as linhas de ação e as diretrizes conforme dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como acompanhar e avaliar a sua execução. Hoje, a ministra de Estado, chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Idelis Salvat, dará posse aos 28 membros do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, representantes do Poder Executivo e da Sociedade Civil Organizada, escolhidos para o bienio 2015 a 2016. Ouviremos agora a presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Miriam Maria José dos Santos. Bom dia a todos e todas. Meus cumprimentos especiais à ministra Idelis Salvat, e cumprimento também os outros, os demais ministros que vieram prestigiar a posse dos Conselheiros Nacionais da Criança e do Adolescente, e a nossa querida vice-presidente também, Bel. Um agradecimento também a todos vocês que estão participando hoje dessa posse, desse novo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A todos, muito obrigado. Gostaria também de aproveitar esse momento para prestar homenagem também aos conselheiros tutelares que faleceram, que foram assassinados de uma forma brutal em Poções, em Pernambuco, e gostaria também de solicitar que constasse, então, na ata de posse dos conselheiros, esse ato em homenagem e memória aos conselheiros tutelares, que no exercício das suas funções, ou para além do exercício das suas funções, na defesa do direito da criança e do adolescente, tiveram essa morte tão brutal. Isso é preocupante para quem milita na área da infância e adolescência, para quem milita na área de direitos humanos. Isso exige de todos nós, do Conselho e também dos ministérios, uma proteção especial para quem faz essa defesa dos direitos humanos. E gostaria também, bem rapidamente, de trazer aos novos conselheiros que estão chegando as boas-vindas em nome dos conselheiros da sociedade civil. Isso me permite também os conselheiros representantes do governo, o Fórum Nacional DCA, o Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente também. Damos boas-vindas a todos eles. Então, em nome aqui do secretário-executivo Elton e dos demais membros também do Fórum Nacional DCA, gostaria de dar as boas-vindas aos novos conselheiros. Esse ano nós temos desafios grandes no Conanda. Gostaria de lembrar dois grandes desafios que nós temos. Uma é a eleição unificada dos conselhos tutelares. Quando eu falo desafio do Conanda, é desafio também da secretaria, porque a gente trabalha em parceria. Então, temos a eleição unificada dos conselhos tutelares. Ontem tive a oportunidade, em Belo Horizonte, de participar da oficina para os conselheiros tutelares sobre o processo de escolha unificado. Temos a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que também está integrada à Conferência Nacional dos Direitos Humanos. Então, essas são duas das grandes desafios que nós temos em 2015. Também não podemos esquecer que nós temos uma pauta, que é pauta contínua, infelizmente, dentro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, também do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é a redução da idade penal. Então, a gente tem que estar atento nesse relacionamento com o Congresso Nacional, porque não podemos deixar retroagir nos direitos e nas garantias constitucionais e estatutárias e do SINASE também, da lei do SINASE, em relação aos direitos, principalmente dos adolescentes que estão em cumprimento de medidas sócio-educativas. Gostaria de lembrar também da reforma política do Conanda. Esse também é um outro grande desafio que nós temos em 2015, que a gestão passada deixa para essa gestão que vai tomar posse no dia de hoje, a reforma política do Conanda, reforma política que vai exigir de todos nós uma articulação também com o Congresso Nacional, porque ela traz também mudanças na legislação. Reforma política que tende a trazer mais autonomia política para os conselhos de direitos, a autonomia administrativa e a autonomia financeira. Então, a gente precisa também se dedicar a essa importante pauta. Outra pauta importante também que temos que nos dedicar e continuar nessa gestão é a articulação com o Conselho Nacional de Educação. Essa é uma pauta importante. A gente tem discutido com o Conselho Nacional de Educação a regulamentação da sócio-educação. O que é a sócio-educação? Como é que ela vai se dar em um ambiente onde os adolescentes cumprem medidas sócio-educativas, que seja de meio aberto ou de meio fechado? Então, é uma articulação grande com o Conselho Nacional de Educação, que conta também com outras secretarias e ministérios que fazem parte também dessa discussão. Então, esses são alguns destaques. Nós temos outros destaques importantes. O Plano Nacional para a População para Meninos e Meninas de Rua também é outro grande desafio que o Conanda tem em 2015, em articulação com a sociedade civil também e com os movimentos sociais. Então, esses são alguns destaques que eu gostaria de colocar para as pessoas aqui presentes, para as autoridades, e que a gente vai, nesse ano de 2015 e também em 2016, estar dedicando, sem falar no protagonismo infantil-juvenil. Então, agradecer a presença das crianças e adolescentes aqui na aposta do Conanda. Isso é muito importante, até porque a gente tem um eixo dedicado no Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes específica para vocês, crianças e adolescentes. E temos uma conferência nacional também que dedica uma conferência livre para que vocês possam ser protagonistas. Os adolescentes participam da Comissão Organizadora Nacional e das Comissões Estaduais e Municipais também, que planejam, que organizam e que executam as conferências, desde o âmbito municipal até o âmbito nacional. Então, meus cumprimentos também. Muito especial a vocês, crianças e adolescentes, que vieram hoje prestigiar também a posse dos conselheiros nacionais. Muito obrigada. Desculpe ter falado tanto, mas acho que devia a vocês uma prestação de contas, mesmo que seja bem rapidamente, do mandato anterior. Muito obrigada, gente. Senhoras e senhores, neste momento, iniciamos o ato de posse dos membros do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Convidamos para assinatura do termo de posse a ministra de Estado-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Idelis Salvat. Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2015, no auditório Ana Paula Crossara, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a ministra de Estado-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, no uso de suas atribuições, dá posse aos representantes das entidades da sociedade civil organizada para compor o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conanda. São eles. Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, Carolina Freire de Carvalho. Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, Marco Antônio da Silva Souza. Pede para levantar para a gente, quem estiver presente. Isto. Aí a gente aplaude no final, certo? Mas vamos ficando de pé aí, tá bom? Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, Marco Antônio da Silva Souza. Movimento Nacional de Direitos Humanos, Carlos Nicodemos de Oliveira. Fundação Fé e Alegria do Brasil, Carolina Uerrara. Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, Antônio Lacerda Solto. Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, Hélio Brás Mendes. Associação Internacional, Maile Sara Kali, Elisa Costa. Centro de Educação e Cultura Popular, Edmundo Ribeiro. Associação Franciscana de Defesa de Direitos e Formação Popular, Douglas Belchior. Associação Life Words Brasil, Clenir da Trindade dos Santos. Associação de Apoio à Criança e Adolescente, José Carlos de Moraes. Associação Nacional Criança Não é de Rua, Manuel Torquato de Souza. Associação Brasileira de Educação e Cultura, ABEC, Jimena Nunes da Costa. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Vitor Cavalcante Souza Valério. Inspetoria São João Bosco, Salesianos, Miriam Maria José dos Santos. Aldeias Infantis SOS Brasil, Fábio José Garcia Paz. Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, Francisco Rodrigues Correia. Central Única dos Trabalhadores, CUT, Raimunda Núbia Lopes da Silva. Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, Djalma Costa. Federação Brasileira das Associações Cristãs de Moços, ACM, Adriano de Britos. Instituto Alana, Pedro Afonso Duarte Artung. Federação Nacional das APAES, Ana Beatriz Lang Leite. Conselho Federal de Psicologia, Marisa Monteiro Borges. Fundação Abrinque pelos Direitos da Criança e do Adolescente, Eloísa Helena Silva de Oliveira. Conselho Federal da OAB, Sâmia Roges Barbieri. Pastoral da Criança, Maristela Sizeschi. Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes, Antônio Jorge dos Santos. Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude, Renato Barão Varalda. Anunciamos os representantes do Poder Executivo Federal que compõem o Conselho. Casa Civil, Magali de Carvalho Correia Marques e Mariana Barbosa Cirne. Do Ministério da Justiça, Davi Ulisses Brasil Simões Pires e Eloísa Greco Alves. Ministério das Relações Exteriores, Pedro Marcos de Castro Saldanha e Márcia Canário de Oliveira. Ministério da Fazenda, Jordelino Serafim dos Reis e Cristiane Caldeira de Araújo Mascarenhas. Ministério da Cultura, Isabele Cristine da Rocha Albuquerque e Thaís Borges da Silva Pinho Werneck. Ministério do Trabalho e Emprego, Alberto de Souza e Diogo Namassu. Ministério da Previdência Social, Thaís Leite Flores, Kézia Miriam Santos de Araújo. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Francisco Antônio de Souza Brito e Ana Paula Gonçalves. Do Ministério da Saúde, Aline Aguiar Freitas de Lima. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Daniel Iório de Lima e Bernardo Vasconcelos Pereira. Ministério do Esporte, Luciana de Loyola Malenha e Edilamar Fátima da Silva. Já da Secretaria de Direitos Humanos, Angélica Moura Goulart e Rodrigo Torres de Araújo Lima. São esses os componentes do Conselho Bienio 2015-2016. Uma salva de palmas. Registramos e agradecemos a presença da deputada federal, Érica Cocay. Secretário Nacional de Juventude da Presidência da República, Gabriel Medina. Secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Ivana Bentes. A Relatora para os Direitos da Criança da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, Rosa Maria Ortiz. Presidente do Conselho Nacional de Juventude, Ângela Guimarães. O Secretário Nacional do Fórum Nacional DCA, Wellington Pereira da Silva. Após esta cerimônia, será realizada a docentésima trigésima sexta Assembleia Ordinária do Conselho, que tem como um dos pontos de pauta a indicação do presidente do colegiado para o período 2015 a 2016. A presidência do Conanda é alternada entre governo e sociedade civil. Em 2015, o cargo será ocupado por representante indicado pelo governo federal. Cabe o registro do representante do Ministério da Educação no Conanda, o senhor Fábio Meirelles Hardman de Castro, Ministério da Educação. Senhoras e senhores, ouviremos agora as palavras da ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Muito bom dia a todos, a todas. É uma honra muito grande estar aqui na posse dos conselheiros, 28 conselheiros, dessa vez uma posse conjunta. Para nós é um orgulho muito grande poder estar junto com a sociedade civil, dando posse e valorizando essa ação, que é uma ação conjunta. Cada um de nós cumprindo um papel diferenciado, mas caminhando no mesmo sentido, que é o fortalecimento e a garantia dos direitos das nossas crianças. Para nós, do MDS, é uma honra e um orgulho muito grande estar participando dessa atividade. Nós temos uma presença, desde sempre, no conselho. Estamos aqui com os nossos dois conselheiros, com a secretária Thelma. E eu acho que essas duas políticas transversais se tocam em praticamente todas as suas áreas, não é, Ideli? Então, eu queria cumprimentar a nossa ministra Ideli. Acho que a sua postura vai nos ajudar a fortalecer ainda mais uma ação transversal de cooperação e de parceria nas ações entre o MDS, entre o CONANDA, entre a SDH e o conjunto dos ministérios parceiros, fortalecendo também a participação da sociedade civil. Eu acho que é difícil uma política onde a gente só consiga realmente avançar organizando o conjunto dos ministérios, não só os da área social, mas o conjunto dos ministérios e o conjunto das políticas públicas, federal, estadual e municipal, como a da garantia dos direitos das crianças. Eu acho que a gente vem avançando muito. Em especial, vou destacar várias das questões que a Miriam já comentou. Então, queria aproveitar e cumprimentar a Miriam, nossa presidente, cumprimentar o ministro Miguel Rossetto, parceiro, sem assento nesse conselho, mas construindo junto com a gente nas políticas para a juventude uma ação estratégica. Está aqui o Gabriel, nosso secretário. Agradecer a parceria. Cumprimentar o Giovanni, aqui representando a nossa ministra Serpir, nosso parceiro, a Maria Isabel, a nossa deputada Érica Cocay, querida parceira, o Elton da Silva, do Fórum Nacional de Direitos das Crianças e do Adolescente, a Isa de Oliveira, que junto com o MDS e com o conjunto dos ministérios têm coordenado a Secretaria Executiva do Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, talvez uma das nossas ações mais exitosas, mas que tem que continuar avançando ainda muito, e cumprimentar os conselheiros e conselheiras. Acho que são muitas as políticas que tiveram grande êxito ao longo desses 12 anos. Eu destaco, em especial, as agendas voltadas para a questão da pobreza. Certamente a miséria é uma das questões que mais cerceia direitos das nossas crianças. As crianças submetidas à situação de pobreza e de miséria têm cerceado o direito à alimentação. Em muitos casos, são os que mais estão excluídos das políticas públicas, como a educação infantil, como acesso à educação integral, como acesso à saúde. São as que têm mais dificuldade de chegar na política pública e aquelas que muitas vezes são invisíveis às políticas públicas. Fortalecendo essa ação é que a presidenta criou o Brasil Carinhoso, que fez parte da agenda do Brasil Sem Miséria, mas que não se restringiu apenas às políticas para crianças em situação de extrema pobreza, mas que, neste caso, foi fundamental. A gente comentava aqui com a ministra Ideli que a dedicação da presidenta às crianças em situação de pobreza foi muito grande. E, graças a essa política, nós tiramos 8 milhões e 100 mil crianças da extrema pobreza dentro do Brasil Sem Miséria. São crianças que hoje não têm mais nenhuma criança dentro do Cadastro Único em situação de extrema pobreza. Eu acho que isso é uma vitória, porque, graças a ter acesso a recursos, essas crianças estão crescendo. Hoje, nós já temos como comprovar que as crianças do Bolsa Família cresceram um centímetro acima da média histórica das crianças pobres. Isso significa ter acesso ao desenvolvimento integral físico. E, portanto, nos cabe também garantir, com o conjunto das outras políticas, que tenham acesso a outros direitos. Temos 700 mil crianças do Bolsa Família em creches. Elas eram as crianças, são as crianças que ainda têm menos acesso, e, portanto, temos que lutar ainda para que tenham acesso à educação infantil, mas já se aproximam da média nacional. Temos vitória na agenda de trabalho infantil, graças à superação da miséria. Mas acho que, por tudo isso que nós avançamos, só nos obriga a avançar muito mais. Tivemos capacidade de fazer tudo isso, temos a obrigação de fazer muito mais. E, como disse a Miriam, não podemos retroceder em nenhum aspecto. E, portanto, acho que esse conselho tem a missão de estar vigilante, para que a gente não retorne à situação de pobreza, para que as nossas crianças estejam cada vez mais fora da rua, para que a gente não retroceda nos direitos e que a gente possa avançar cada vez mais em conjunto. Então, permaneçamos vigilantes e vamos avançar em forma conjunta. Muito obrigada. Ouviremos agora o pronunciamento da ministra de Estado-Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvat. Bom, meu muito bom dia a todas, a todos. Eu quero iniciar a minha saudação mandando um beijo afetivo, carinhoso às crianças e aos adolescentes que prestigiam esta posse. E começo exatamente por eles, a saudação, porque é para eles e por eles que nós estamos aqui. Então, que a gente tenha clareza dos nossos objetivos. Quero também saudar, muito carinhosamente, desejando muito sucesso, muito trabalho também, mas muito sucesso a todos os conselheiros e conselheiras empossados, porque nós teremos muitos desafios pela frente. E nesta saudação inicial aos conselheiros, eu não poderia deixar aqui de fazer o registro e o agradecimento ao maravilhoso trabalho da Miriam e da Bel, a gente chama de Bel, acho que todos, se a gente falar Isabel, talvez a gente não identifique, mas a nossa Bel, que conduziram, no último período, o trabalho do Conanda com resultados expressivos, significativos e importantes. Então, o agradecimento da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República pelo trabalho que essas duas bravas e corajosas mulheres encaminharam e desenvolveram com a ajuda de todos os demais conselheiros. Agradecer profundamente a sensibilidade da ministra Tereza Campelo e do ministro Miguel Rosseto de estarem aqui prestigiando esta posse, como também ao Giovanni, que está aqui representando a ministra Nilma, da Secretaria de Políticas de Igualdade Racial, como também nós temos aqui representantes do Ministério da Cultura, do MEC, da Secretaria Nacional da Juventude, o nosso Gabriel. Aliás, a Secretaria-Geral não tem assento, já combinei com o Rosseto, vai ter que ter assento, porque como é que a Secretaria Nacional da Juventude não está no Conanda? Então, nós vamos ter que resolver este problema. Então, saudando a todos e agradecendo principalmente aos dois ministros, porque nós queríamos muito dar peso político a esta posse. Peso político. Pela importância que o Conanda tem pelo trabalho que desenvolve há quase 24 anos, porque o Conanda foi instituído por lei em 1991, portanto, é um dos mais antigos instrumentos de parceria entre o governo federal e a sociedade civil. E por isso que eu agradeço a gentileza dos nossos dois ministros estarem aqui com a agenda superlotada, mas acho que isso é uma demonstração clara da prioridade que o governo da presidenta Dilma deu e continuará dando as questões relacionadas à criança e adolescente, como presidente, como mãe e como avô. Então, acho que é isso que, para nós, é muito importante. E eu queria iniciar aqui com algumas providências. Primeiro, porque nós iniciamos a solenidade com o ato de solidariedade e de compromisso nosso pela segurança dos nossos conselheiros tutelares. O brutal assassinato do Lindenberg Vasconcelos, da Carmen Lúcia e do Daniel Farias não pode cair no esquecimento e nós temos que estar muito atentos para a punição dos responsáveis pelo bárbaro assassinato, mas também dando as condições para que os nossos conselheiros tutelares, que são os nossos anjos da guarda, lá na ponta, cuidando e desenvolvendo a política pública de proteção e de garantia de direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Por isso, eu estou apresentando para a reunião, que vai se desenrolar na sequência do Conanda, uma sugestão de recomendação que o Conanda possa apreciar e, se for possível, aprovar uma recomendação a ser encaminhada a todos os secretários de segurança dos estados, que compõem a Federação Brasileira, para que eles estejam muito atentos e deem as condições de segurança para o trabalho dos nossos conselheiros tutelares. Inclusive, nós já temos algumas denúncias, como depois do assassinato, vieram outras denúncias, nós vamos, inclusive, acoplar à recomendação casos concretos de conselheiros tutelares que estão sendo ameaçados em vários estados do Brasil pelo exercício da sua atividade. Estarei agora ao meio-dia com o ministro Cardoso. Este será um dos pontos também que nós estaremos tratando com o ministro da Justiça, porque ele trabalha, o Ministério tem a articulação da segurança pública com o fórum dos secretários de segurança pública. Então, nós vamos pedir a parceria do Ministério da Justiça para garantir a segurança dos nossos conselheiros tutelares. Que, aliás, hoje estarão, estão realizando em todo o Brasil manifestações. Eu, inclusive, vou receber a comitiva que já marcou manifestação, já marcaram aqui na porta do nosso prédio, até para facilitar que a gente receba e possa dar todo o amparo, acolhida e as condições de segurança para que eles possam trabalhar. nós vamos ter a escolha unificada agora em março, como a... Aliás, março, em outubro, como a Miriam colocou. E eu estou também, no dia de hoje, assinando uma portaria, constituindo um grupo de trabalho, para que em 60 dias nós tenhamos todo o fluxo, todo o aconselhamento, a orientação, os procedimentos, para que os conselheiros tutelares em todos os cantos do Brasil possam saber o que é dever e obrigação, o que não é e como encarar e como reagir e como atuar em situações de risco. Então, eu estou constituindo e já vou aproveitar já para, neste momento, assinar para que, em 60 dias, nós tenhamos as orientações necessárias para os nossos conselheiros tutelares, o que vai também ajudar todo o processo de debate com a sociedade que nós queremos que participe ativamente na escolha dos profissionais qualificados para os conselheiros tutelares que serão escolhidos unificadamente pela primeira vez no Brasil no dia 5 de outubro deste ano. A Miriam colocou desafios e 2015 é um ano absolutamente desafiador para todos nós e de forma muito especial para o Conanda. Neste ano, nós estamos completando os 25 anos do ECA. Eu, hoje pela manhã, noticiário, articulações do Congresso para agilizar os projetos de redução da maioridade penal. Então, nestes 25 anos do ECA, que nós ainda não tivemos a condição estruturante de dar todas as condições para que ele seja amplamente aplicado e ele esteja em pleno vigor. Eu não tenho a menor dúvida de que estes 25 anos do ECA vai ser, para o Conanda, para o governo da presidenta Dilma, uma forte ação e uma reação contundente a toda e qualquer tentativa de redução da maioridade penal. Eu tenho esta convicção e eu acredito que este seja um dos principais desafios do Conanda. Nós temos números assustadores que não causam arrepios em muitos, inclusive daqueles que fazem permanentemente o sensacionalismo e a defesa da redução da maioridade penal quando algum adolescente comete algum tipo de violência. Aí vira manchete, 15 dias na TV, etc. Agora, os números assustadores da violência contra os nossos adolescentes, isto não tem destaque, isto não tem importância, isto é algo que nós precisamos pegar na unha. Porque os dados que nós divulgamos há poucos dias atrás, está aqui a secretária Angélica, que cuida da política da criança e adolescente aqui no nosso ministério, os números são assustadores. Enquanto que na população, em geral, o índice de pessoas que morrem por morte violenta não chega a 5%, de 12 a 18 anos, na adolescência, chega a 36%. É um verdadeiro genocídio dos nossos jovens, dos nossos jovens negros, dos nossos jovens pobres, de periferia. Então, é de fundamental importância a gente colocar isso na pauta. O enfrentamento, a violência contra os nossos jovens e os nossos adolescentes e as nossas crianças tem que ser o centro da nossa pauta. Então, este é um dos desafios que está colocado. Eu tenho que falar muito, claro. Outro desafio é essa experiência inédita de escolher todos os conselheiros tutelares num único dia, o que também vai nos dar a oportunidade de campanha, de mobilização, de orientação e de qualificação dos nossos conselheiros tutelares. Temos este ano a 10ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, precedida da Conferência sobre Criança e Adolescente. E o nosso principal desafio, além de realizar uma grande conferência, é garantir, como disse a Miriam, a participação. Nós queremos que as crianças e os adolescentes tenham vez e voz nas conferências municipais, estadual e nacional. É dar protagonismo. Eles, mais do que ninguém, têm muito a nos dizer sobre o que a gente precisa fazer. Temos o PPA, ou seja, todos os nossos investimentos para os próximos quatro anos, que também o Conanda vai ter que se envolver. E aqui uma parceria que nós vamos ter que fazer. em épocas de ajuste fiscal necessário para que o país continue desenvolvendo as suas políticas de inclusão social, de garantia de direitos, é de fundamental importância nós buscarmos ampliar os recursos para as políticas voltadas para a criança e adolescente. Então, nós temos um grande desafio. tem uma renúncia fiscal garantida em lei que pode abater do imposto de renda os recursos destinados para a criança e adolescente para os nossos conselhos. Então, eu quero aqui já deixar, entende, o desafio de nós podermos intensificar esta campanha, ampliando os recursos para que o nosso Conselho Nacional, Estaduais e Municipais tenham recursos deste imposto de renda, que vai ser pago de qualquer forma, entende, portanto, não é ampliação de renúncia, ou seja, vai ser, e que venha direcionado para as nossas políticas. Então, esse também é um desafio que eu quero aqui deixar para a gente poder aplicar e desenvolver todos estes recursos. A presidenta Dilma, na campanha, assinou um compromisso, vários compromissos com criança e adolescente. A Tereza estava junto, o pessoal da Brinque, o pessoal aí da política da primeira infância, que é, e eu acho que a gente tem que brigar para que esse compromisso se concretiza, que é, no orçamento, identificar tudo o que é voltado para criança e adolescente, de todos os ministérios, porque tem recursos e políticas em praticamente todos os ministérios voltados para criança e adolescente, para a gente poder monitorar e garantir que estes recursos sejam efetivamente aplicados. Então, esse também é um outro desafio que eu acho que é muito importante a gente poder concretizar. E, por último, como a presidenta nos desafiou no dia da sua posse com o objetivo de todos nós de, ao longo destes quatro anos, garantirmos uma pátria educadora, eu não tenho a menor dúvida de que o Conanda será um grande instrumento para a gente para a gente implementar esta pátria educadora. Porque nenhuma pátria pode se propor ser educadora não tendo a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, garantindo o presente e o futuro da nossa pátria, da nossa nação. E, por isso, que o Conanda mais uma vez não fugirá da sua responsabilidade e do seu papel social, político, para nos ajudar a construir esta pátria educadora que todos nós fomos desafiados. Então, sucesso, parabéns, como a lista de desafios é muito grande, só tem um jeito de enfrentar desafios tão grandes, é o jeito da unidade e da união entre poder público e a sociedade civil. Que o Conanda tenha esta capacidade de unificar todas estas ações para que a pátria educadora garanta àqueles que eu saldei inicialmente, crianças e adolescentes, tenham seus direitos garantidos. Muito grata, sucesso e parabéns a todos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.